Agora a pergunta que não quer calar. Tem muito imigrante legal que trabalha nos restaurantes de Nova York? Neiru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Leila, gravando um vídeo finalmente, né? Porque raramente... a gente sempre está junto, mas a gente nunca grava junto, né? Sim. E hoje a gente vai falar sobre trabalho em restaurante, né? Porque ela, desde que mora aqui em Nova York, ela trabalha nessa área, ela tem muita experiência para falar aí para vocês, beleza? Mas antes, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se inscreva. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Que é muito importante para você receber os próximos conteúdos. Sim. E se gostar do vídeo, já sabe, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então vamos lá. A pessoa chegou aos Estados Unidos, ela não sabe nada, nunca trabalhou em restaurante. Ela consegue trabalhar nessa área? De garçom? De garçom? É, eu acho que é ótimo. Ou... Se a pessoa não sabe falar, né, inglês, né? Aham. Mas se ela quiser trabalhar de garçom, aí ela tem que procurar num lugar, num estabelecimento, né? Restaurante de brasileiro, né? Ah, entendi. Por exemplo, lá em Astoria, né? Tem restaurante brasileiro, por quilo, restaurante churrascaria, mais pequeno assim, né? Sim. Ou... Essas coisas assim de brasileiro, né? Eu acredito em New York também, né? Que tem, né? Esses lugares, se a pessoa não fala nada de inglês, mas ela quer trabalhar de garçom, essas coisas, né? Ela consegue sim. É, mas agora, se ela quer trabalhar de cozinheiro, né? Sei lá, de ajudante de cozinha e tal, né? E não fala nada de inglês, também isso não é um problema, por causa que se você vai trabalhar na cozinha, né? De ajudante de cozinha, não vai falar com ninguém. Então, precisa saber as coisas básicas, né? Mas mesmo assim, como eu trabalho muito hispano, né? Se você souber um pouco de espanhol, né? Aí ajuda muito, né? Mas esse negócio de experiência, né? Se for coisa de cozinha, assim, muitas vezes não pede experiência não, tipo assim... Por causa que é coisa assim, básica, né? Ah, corta aqui a cebola, ah, descasca ou não sei o que, então são coisas básicas, né? Ah, tipo assim, então a pessoa pra entrar, tipo, de assistente de cozinheiro e tá mais tranquila. Normalmente, é... Ah, assim, tem um cara que fala, ah, melhor ter experiência e tal, mas... Mas vários lugares não pede, assim, ó, precisa ter experiência de cozinheiro, né? Porque são coisas simples. Descascar batata e cortar a cebola, né? Qualquer um consegue, né? Sim. Mas se for um negócio assim, tipo, ah, tem que fazer sushi, ah, tem que fazer não sei o que... Aí é mais específico. Aí é mais específico, né? Aí se a pessoa tem uma experiência, melhor, mas aí também paga mais, né? Mas se o cara, por exemplo, for sushi man no Brasil, e aí... Aí ele já sai fazer, aí ajuda. Mesmo sem falar inglês. Sim. Tipo assim, ah, faz um não sei o que, entendeu? É, porque ele só vai saber o nome de cada coisa, né? Sim, sim, sim. Pra poder fazer. Mas, assim, mas tem que ter uma noção básica, né? Mas, de novo, se for um restaurante brasileiro, aí vai conseguir falar português, então... Ah, então, quer dizer, se a pessoa vier pra Nova York e quiser trabalhar num restaurante de garçom, não sei o que, né? O melhor é ir lá no Queens, né? Na minha história, né? Tipo, ou em New York, né? É, onde tem uma comunidade brasileira, no caso, né? Assim, não é sempre que eles têm vaga, né? Mas se tiver, mas se tiver, né, tipo, bares, né? Bares brasileiros, restaurante brasileiro e tal, né? Aí é uma boa, né? Porque ganha chip, então acaba sendo bom, né? Mas aí, se a pessoa for trabalhar de garçom, então, por exemplo, ela tem que falar um pouquinho de inglês e tal. Se for um estabelecimento que não é brasileiro, né? Aí tem que falar assim. Mas eu vou ser sincera, quando eu vim pra Nova York, né? Tinha acabado de vir, comecei a trabalhar nos restaurantes, tipo, o inglês que eu falo hoje, né? Tá muito melhor do que antes, né? E no começo, no começo, no começo, eu não me sentia, tipo, 100% confortável pra falar em inglês com o cliente. Porém, não é que eu não sabia falar inglês. Eu sabia, mas eu não sentia assim, 120% confortável pra falar com o cliente, né? Mas aí, isso é um dos motivos que eu procurei trabalhar em restaurante japonês, porque eu achava, né, que talvez eles seriam mais assim, eles iam tolerar mais essa questão da língua, né? De tipo, de eu não falar, tipo, assim, super, super fluente o inglês, mas talvez eles iam tolerar mais, né? Pelo fato de eu falar japonês, né? E isso foi um dos motivos que eu comecei a trabalhar em restaurante japonês, em vez de trabalhar, assim, em restaurante americano ou, sei lá, sabe? Ah, porque no Brasil você chegou a trabalhar no Outback, não foi? Sim, 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 sim. Então, naturalmente, por consequência, você poderia ter procurado aqui no Outback daqui, por exemplo, né? É, podia ser um outinho, né? Só que eu não me sentia confortável pra trabalhar num ambiente que só tivesse 100% americano, não me sentia confortável. Tanto que, assim, quando eu comecei a trabalhar, às vezes eu queria falar alguma coisa, eu travava, sabe? Às vezes eu não sabia uma palavra, né? Mas é costume, né? Você vai trabalhando e você vai acostumando, né? Então, agora tá muito melhor, né? Obviamente. Mas no começo foi um pouco difícil, né? Até acostumar, né? Falar só em inglês, né? Com seus colegas de trabalho e tal, né? Até acostumar demora um pouco, mas depois que acostuma, é bom, né? Tipo, você já consegue. Você chegou a fazer alguma entrevista em inglês? Não, entrevista foi tudo em japonês. Ah, tá. Tudo em japonês. É porque você procurou nessa parte, né? Quando você começou. Sim. Lá, quando eu morava na Carolina do Sul, eu acho que fiz. É, quando eu morava na Carolina do Sul, né? Era tipo uma lanchonete, assim, sabe? Quando a pessoa acaba de chegar, você sabe qual que é a faixa que ela vai ganhar, assim, de salário, né? Eu acho que vai depender muito do que ela for fazer, né? É, trabalhar de garçom, né? Essas coisas, né? Que ganha tipe, né? Vai depender muito do restaurante. Vai depender muito do movimento, né? Mas, é proporcional, né? Se é um restaurante caro, proporcionalmente, né? Vai ganhar mais. E se o restaurante estiver muito cheio, né? Vai ganhar mais. E também depende de quantas pessoas que trabalham no restaurante, né? Porque se trabalhar muita gente, o tipe também vai dividir, né? Então, depende muito disso. Mas, normalmente, né? Se você trabalhar no restaurante que é caro, você vai ganhar bastante, né? Porque se a conta da pessoa dá 200 dólares, o tipe dessa conta vai ser 20%, né? E se a conta da pessoa dá 50 dólares, o tipe 20% vai ser bem menos, né? Então, quanto mais caro for o restaurante que você trabalhar, mais você vai ganhar, né? Só que, quanto mais caro for o restaurante, vai ter mais procura pela vaga. Então, não é todo mundo que consegue, né? A vaga num restaurante, assim, caro, né? Mas, vou dizer assim, se é um dia normal, né? Que você ganha um salário, assim, normal, né? É uma média, assim, mesmo se for ruim, né? Ganhar uns 100 dólares, né? Por dia. Mas, pode ser menos, né? Porque, se tiver pouco movimento, né? Pode ganhar menos. 60 dólares, 70 dólares. Mas, normal assim, sei lá. Uma média 100 dólares, né? Se for bom, né? Muito movimento e tal, ganhar 200, até 300, né? Dependendo, né? Tem gente que, tipo, trabalha num lugar muito, muito, muito caro. Muito bom, né? Ganhar 400, 500 dólares um dia. Nossa. Então, depende. Realmente depende muito. Mas, pode variar, né? Desde 50 dólares, um dia muito ruim. 500 dólares, um dia muito bom. Eu, por exemplo... Mas, quando a pessoa chega, eu acho que ela vai ganhar mais baixo, né? Sim. Mas... Quando você começou, por exemplo. Quando eu comecei, o primeiro, primeiro mesmo, eu trabalhava num lugar que era só almoço, né? Eu trabalhava, tipo, de umas... Era, acho que das 10 e meia da manhã até 3 da tarde. 2 da tarde. Alguma coisa assim. Era pouquinhas horas, né? Mas, não. Acho que era das 11 às 2. Mas, aí, tipo... Eu comecei, acho que ganhava 60, 70 dólares, né? Mas, se era muito cheio, né? Ganhava 80. Dependia. Mas, aí, depois disso, o lugar que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei o ano e meio, né? Que era de noite, né? Hora da janta, né? Aí, o começo... Era a pessoa que ganhava menos, né? Dos garçons, né? Aí, depois vai aumentando, né? Mas, aí, ganhava... É, tipo... Será um dia meio ruim, né? 80. Um dia normal, 100, 100 e pouco, né? Mas, depois, ia aumentando. Ah, 150 e tal, né? Mas, aí, se era um dia bom... Sexta, sábado. 50 dólares o dia não chega a ser ruim, né? Pra quem tá começando, né? É, porque se você for comparar com a construção da vida, a pessoa começa com 100, mas o peso que ela vai carregando... E agora você trabalha, né? É, então... É bem desproporcional, na verdade, né? Ah, isso. Então, se você tá pensando em trabalhar de restaurante, pode ser uma boa. Sim. E se você tem dois turnos, você faz dois turnos, ganha mais, né? Por isso que eu fazia isso. Porque eu trabalhava no almoço, ganhava, sei lá, 50, 60 dólares, né? Mesmo se fosse ruim, né? Aí, de noite, se eu ganhava 100, se fosse um dia normal ou ruim, né? 100, aí era 160, né? Tipo, 170, né? Aí, por isso que eu trabalhava dois turnos, né? Pra eu ganhar mais, né? Mas, se os dois turnos, num dia, né? Fosse muito bom, né? Sei lá, ganhasse 100 no almoço, de noite ganhasse 150. Aí, seria 250 um dia, né? Então, era um dia bom, né? E teve uma vez que tinha faltado um garçom, né? Aí, o que, na verdade, era três pessoas, né? Que dividia o chip, né? Trabalhou só dois, né? E aí, foi um dia muito cheio, né? Aí, foi muito corrido, foi muito ruim. Não sei, não. Quanto a trana foi muito pesado, né? Mas, aí, depois, nesse dia, era 500 dólares de chip, né? Que dividiu pra dois só. Então, deu 250. E trabalhando, sei lá, três horas. Fora o que eu ganhei de noite, né? Então, isso foi um dia maravilhoso. Então, tem dias, né? Que você dá sorte, ganha muito dinheiro, né? Ou, por exemplo, o cliente compra... Pede uma bebida muito cara. Ah, uma garrafa de saquê, uma garrafa de vinho que custa 500 dólares. Aí, pô, aí ganha muito, né? Mais do que o normal, né? Então, realmente, varia bastante, né? Mas, no geral, eu acho que é um trabalho que não cansa tanto, né? Igual, não precisa pegar peso. Precisa pegar, tipo, bandeja, assim, com pratos e tal. Essas coisas, precisa. E precisa ficar em pé, né? Todo o tempo que tá trabalhando, precisa ficar em pé. Tirando essas coisas, né? Assim, não é pesado, né? Só que precisa ter saco, né? Pra ficar, tipo, falando com o cliente e tal, né? Mas, se a pessoa gosta, né? De, de, dessa, né? Interação com o cliente, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Tem muito imigrante legal que trabalha nos restaurantes de Nova York? Tem. Tem sim, tem sim. Bom, eu acho que antes, né? Tinha muito mais, né? É, não agora nessa situação que a gente tá vivendo agora, né? Mas... É, porque agora, por exemplo, os restaurantes estão fazendo take out e delivery, né? Mas, mesmo assim, antes de, de acontecer isso, né? Mas, alguns anos atrás, né? É, tinha muito mais, né? Agora, ainda tem, né? Restaurantes que aceitam, né? Pessoa que, que não tem papel, que não tem documento, né? Que paga em cash, né? Tem, ainda mais. É, todo mundo, todo mundo, assim. As pessoas que eu conheço, né? Que, que vivem aqui faz mais de 10 anos, né? 20 anos, né? Dizem que, que antes, né? Diariamente tinha muito mais, é, do que agora, né? Porque, ano após ano, né? Tá ficando mais... É, tá ficando mais, como é que se diz? Rígido, né? Ah, sim. Quem estão lá documento, essas coisas, tá ficando mais rígido. Porém, ainda tem sim. Só que, eu acho que o importante é, tipo assim, indicação também. Hum... Tipo, você conhece tal pessoa, que conhece tal pessoa, que indica e tal, né? Isso ajuda bastante, né? Porque, mesmo as empresas, né? Mesmo os restaurantes que vão contratar, elas preferem contratar alguém que tá sendo indicado, né? Do que uma pessoa que tá parecendo do nada, né? É, desprecida. Eu acho que é em todo lugar, assim, né? Sim. Mas, mas tem sim. Tem sim. É, bartender, é, garçom, né? Essas coisas. A pessoa que trabalha na cozinha e tal, né? É, tem sim. E, churrascaria, né? Essas coisas, a churrascaria é uma boa, né? Porque, rodízio de churrascaria aqui custa, tipo, no mínimo, 50, 60 dólares, né? Hum... E a churrascaria é grande. Então, tem bastante cliente. Então, eu ouço dizer, né? Que quem trabalha em churrascaria aqui em Nova York, assim, ganha um salário bom, né? Trabalha bastante, né? Mas, mas, mas ganha bem. Que compensa, né? Que compensa, mas em questão a, a, as pessoas que não tem papel, assim, né? De trabalhar, tem sim. Mas o bom, o bom, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas o bom de restaurar essas coisas é que se eles recebem cash, né? O restaurante, assim, recebe em cash, né? Aí, eles têm o cash pra poder pagar, né? As pessoas que querem esse bem em cash, né? Então, acaba sendo uma alternativa, né? É, o bom era a pessoa começar em algum que ela fala a língua, né? Por exemplo, se ela fala português, então começa na história de brasileiro. É uma experiência, né? E aí, se a pessoa puder aprender o inglês, é melhor ainda, né? Porque ela vai ter experiência e fala inglês. Aí, consegue procurar em outros lugares também, né? Ou espanhol, né? Porque, tanto de espanho que tem aqui, gente, é... Muito, é muito, é muito. Mas aí, a pessoa não pode ficar acomodada, né? Sim. E, tipo, assim, ah, porque eu não preciso estudar inglês mesmo, né? Aí, ela acaba só ficando no meio, né? Aí, vai ficar mil anos fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa. Porque tem várias pessoas, né? Que vêm pra cá, só que só fica no meio de brasileiro, trabalha no negócio de brasileiro, não estuda inglês. Não se esforça, né? Aí, acaba, mora aqui dois anos, cinco anos, dez anos, só que não aprendeu inglês, né? Aí, isso eu acho uma coisa ruim, sabe? Agora mesmo, né? Tipo, eu não tô usando inglês tanto igual eu usava antes. Porque, primeiro, por causa da pandemia, né? E aí, no meu trabalho, eu uso muito mais... 90% do tempo eu uso mais japonês do que inglês, né? Isso eu já acho ruim, né? Imagina se fosse um trabalho que eu usasse, assim, zero inglês, né? Ia ser horrível. Pra eu melhorar, né? O inglês e tal, né? Pra coisa assim, que seja muito ruim, né? Então... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Qualquer pergunta, deixa nos comentários. Se a gente souber, a gente responde. Talvez se não souber, vai ficar se respondendo. Não, mentira. Se eu souber, responda aí, verdade? Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá bom? Segue a Leila lá, tá aparecendo no Instagram dela aqui. E se inscreva no canal dela também, tá bom? Se inscreva. Se você não for inscrito no meu canal, também se inscreva aí. Se inscreva. Ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos. E poder trilhar o seu sonho americano de vir pra cá um dia. Igual a gente tá aqui. Beleza? Então é isso, deixa o seu like. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru, ela é a Leila. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.